De volta com mais um vídeo e com mais uma análise de software. Hoje, um software de recuperação de dados que eu espero, bem, que tu não venhas a precisar. E por isso, previne-te e faz backup, backup, backup. Se por acaso não fizeste e vais precisar, então fica aqui uma solução. Nós já há uma semana atrás, mais ou menos, vimos outra. No passado já vimos outros, portanto, depois tu comparas e, se infelizmente precisares, escolhe aquilo que tu achares que é mais à tua medida. Este aqui tem várias coisas interessantes que vou partilhar contigo. E uma delas, nós já fizemos uma análise ao Wondershare Filmora, que é uma plataforma de edição de vídeo espetacular. E para além de outros produtos, tem também aqui o Recoverit. Bom, independentemente daquilo que tu escolhas, há uma situação que não vale a pena perder este tempo. Que é, se precisares de tinteiros autónomos, então não percas mesmo. Tem o 4print.pt e vais encontrar consumíveis ou preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporte ao 4print, que entrega de 24 a 48 horas, sem chatices nenhumas. Há uma situação muito gira no programa de Wondershare Recoverit, que é até 100 megabytes. Nós podemos recuperar os dados sem ter que comprar nada. Portanto, só essa parte é porreira. Tu precisas de recuperar apenas 100 megabytes, então esta é a solução que nem todos permitem isso. A nível de instalação, podemos instalar no Windows 10, Windows 11 ou então mesmo em Mac OS. Basta ir ao link que eu vou deixar lá em baixo na descrição, fazer o download que é gratuito. Nós podemos experimentar tudo aquilo que quisermos e a parte da recuperação de dados, se for superior a 100 megabytes, é que nós precisamos então de ter uma licença. E é este modelo, em qualquer software que a gente escolha, que eu recomendo. Porque estar a pagar sem saber se vou conseguir recuperar alguma coisa ou não, não faz muito sentido. Já tive uma perda e possivelmente vou ter uma segunda. O que é que a gente consegue recuperar aqui? Ele está direcionado para recuperar vídeos, fotografias, documentos, qualquer tipo de documentos. dados do nosso computador que não arranque e suporta também NAS ou discos de rede e também drives encriptadas. Portanto, vamos tentar dar aqui uma esperta dala nestas coisinhas todas. Download, gratuito como é que disse, instalação muito simples. Testes, comecei por fazer um primeiro teste em formatar uma drive que eu tinha aqui com alguns ficheiros de vídeo, fotografias, para tentar ver o que é que ele consegue. Muito rapidamente, em 5 minutos, ele conseguiu detectar ali 66% daquilo que era capaz de verificar. São 1400 e qualquer coisa ficheiros, tu vejo no ecrã. E depois, ainda com a ferramenta, sem me registrar em nada, escolhi aleatoriamente 3 vídeos, 3 fotos, com cerca de 70 MB. E assim consegui recuperar. Portanto, o resultado ali foi fixe. Depois, utilizei então um cupom que eu tenho para testar o software. E aí já me estiquei mais um bocadinho nos testes. Fui ali escolhendo ficheiros e ficheiros. Acho que o resultado final foi cerca de 3 GB que eu escolhi aleatoriamente. E o engraçado é que 2 dos 14 que eu recuperei não funcionaram. E aqui estou a falar de vídeos. A maior parte deles ficou tudo a funcionar, sem estresse nenhum, tanto MP4 como MOV. No entanto, houve 2 que não abriram. E por um lado, ainda bem, porque assim eu não tive que simular nada, como fiz na última análise, em que tive que corromper um ficheiro. Então o que é que eu fiz? Utilizei a ferramenta que eles chamam de avançada para recuperação. E basicamente ele recupera vídeos que ficaram interrompidos, vídeos que não estão a abrir, etc, etc. Aqui, a única coisa que nós temos que fazer é escolher a reparação avançada. Avançar, ele vai pedir-nos um ficheiro que tenha sido gravado com a mesma câmera que foi aquele ficheiro que está danificado. Ou se não foi uma câmera a gravar, se foi um ecrã, então gravas um bocadinho do teu ecrã com o OBS ou assim e metes lá. Passado dali alguns segundinhos, ele conseguiu logo detectar e recuperar aquele ficheiro. Portanto, aqui, impecável mesmo. Funciona de uma forma espetacular. Se tiveres um ficheiro de vídeo que não possas perder mesmo, isto está num disco danificado, ou então um disco que tu formataste sem querer, então aqui está uma solução que funciona muito top. Eles têm uma situação gira também para quem trabalha com muito vídeo e fotografia, que é o meu caso, que é a parte da procura avançada de fotografias e vídeos. Gostei bastante porque ele fez ali uma procura mais profunda e nessa procura encontrou em 6 minutos cerca de 10 gigas e aqui foi um filtro só para vídeos e fotografias e vídeos bastante antigos já, que já tinha sido formatado e formatado e gravado, etc, etc, etc. E uma coisa muito gira é que eu consigo logo ter ideia do que é que vai ser recuperado sem precisar de recuperar, sem precisar de utilizar a ferramenta avançada. Ele faz-me ali uma preview em que eu consigo ver os vídeos. Aqueles que eu não consigo ver são os vídeos que eu não vou conseguir recuperar de forma simples. Vou ter que utilizar uma ferramenta avançada, como utilizamos ainda agora no exemplo anterior. A nível de fotografias, ele faz mais ou menos a mesma situação também. Portanto, a nível de fotos, a nível de vídeos, este é para já o que está mais completo daqueles que nós testamos e aquilo que nos dá mais garantias de conseguir recuperar. No entanto, é como eu te digo, experimente primeiro o software a nível gratuito e depois então logo decide se é este, se é outro qualquer que tu queres. Por curiosidade, existe aqui uma situação que tem a ver com os discos de rede. Neste momento utilizo o Asus Store e ele no Asus Store não conseguiu recuperar. Consegue de Synology, consegue de Knap, consegue também de computadores com Linux, mas para já a Asus Store ainda não está. Finalmente, tem outra ferramenta que nós também já tínhamos visto aqui apenas uma vez e esta é a segunda vez que estamos a ver. No caso do computador ir abaixo e ficar completamente crachado, não arranca, os ficheiros do Windows se corromperam, deu um ecrã azul e lá foi à vida e tu tens a lidar naquele disco. Existem várias formas de recuperar, mas através de software, a criação de uma pen em que ele permite criar uma pen de arranque, depois colocar no computador, quando arranca vai arrancar com essa pen que nos vai dar a opção de fazer um scan ou fazer um clone do disco que temos nesse computador e depois então copiar os ficheiros que nós queremos por uma pen USB ou um disco micro SD ou qualquer coisa que a gente queira. Portanto, essa função está muito top também. Existe agora uma dica que eu posso te dar, se é que tu ainda não sabes, que é se por acaso não quiseres utilizar software nenhum e estás naquele ponto em que o teu computador não arranca, queres tirar dados de lá, tu podes simplesmente abrir o computador, como a gente já fez aqui várias vezes, tirar o disco para fora, ligar através do USB, porque existem caixinhas baratas para poder ligar qualquer tipo de disco através do USB e depois então retirar esses dados para um outro computador que esteja a funcionar. Essa forma é completamente gratuita, tu não precisas de programas nenhuns. É claro que nem toda a gente está à vontade para abrir o computador, se for um portátil se calhar é um bocadinho pior, etc, etc. Portanto, fica aqui a solução, mas sabendo que existem outras soluções e algumas delas caseiras sem pagarmos nada. Se ficaste a conhecer um bocadinho melhor aqui a ferramenta do Wondershare Recovery ou mesmo esta última dica que te dei aqui e foi útil de alguma forma, não te esqueças de deixar aquele thumbs up para alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.